G-Russo, não dá É o GM no beat, emplacado mais uma Não deixe que as pessoas ofuscam o seu brilho e sua vontade de vencer Se você nasceu pra vencer, você já é um beijador, entendeu? É só você querer, esquece Passou lá na TV que nós tava no eu Passou lá na TV que nós tava no eu Deus é o juiz, o homem é só o homem Hoje eu tô tranquilo, conta no malote Fiz é por vir que não dava nada, morre do coração Hoje eu tô passando de Meca, BM e Porsche Quem diria nós vencendo essa ocasião? As dificuldades, os empecilhos no caminho quase me fizeram desistir Mas Deus não deixou, hoje nós tá feliz E se nós tem, é porque nós é merecedor Olha os moleque com a cordona que vale um apartamento e um carro que é lindo Um grande investimento Porque pra fazer dinheiro, os moleque tem talento Eu sei que foi difícil, quase foi impossível Mas eu tava comigo, no meu pior momento Quem riu na minha vida vai chorar na minha volta Tô aí nas pistas, daquele jeito que se é povo e não gosta Quem riu na minha vida vai chorar na minha volta Tamo aí com o pé no chão Então coloca na roleta, que aposta no buzeiro Que a vida dá volta, tem volta pra pôr na mesa E carne pra pôr na greve, um brinde aos menores doideiros Censurado ou não, na roleta a cidade inteira Hoje mesmo, pensei, será assim ou que isso tá acontecendo? Os caras na minha goma e eu no meu veneno Mantive a fé que aquilo era só pro momento Questão de tempo, vai ver Revira a volta e nós sempre no conta tempo Tomaram minha meia cós e a garota tá tendo Tentaram fechar as portas, mas Deus tá com o tempo Deus tá com o tempo Aprendi que a vida é uma aposta E que só aposta quem gosta Quem bota a fé na vitória Que ela vai chegar Deus ilumine os meus Abençoe os seus E o resto tá ligado, desenrola Aprendi que a vida é uma aposta E que só aposta quem gosta Quem bota a fé na vitória Que vai chegar Deus ilumine os meus E a bênçoe os seus E o resto tá ligado, desenrola A estrela quando brilha E como antes falado Pra vir lá, vem gira Com a mente de doutor Hoje por onde passa Segue o trajeto Trilha na caminhada Com o pé lá no teu bolo Dobrei o joelho quando me senti sozinho Foi eu e Deus e Pox que me ajudou Quem caminha descalço não sem minha espinha Com o pé no chão com proteção do meu senhor Hoje eu Dei o dobro que eu sonhei A vida é o jogo Só Deus é o rei Fiz de tudo e tô aqui Cheguei Tão falado Pisar no freio De velho já tô camuflado E bem protegido Noi vende, noi lucra fácil Cê entra pro crime Fiz anário Sem ser falho Minhas conquistas Foi Deus que me deu Inveja é mato No tempo cê deu Noi tá na pista Pagando a vista Minhas conquistas Foi Deus que me deu Inveja é mato No tempo cê deu Noi tá na pista Pagando a visão Pagando a visão Tão jogando a roleta Deixa rodar Se é só te bater Green aparecer É fato nós vai estourar Tiraram minhas paradas Meus foguetes Meus brinquedos Minha casa De repente Eu vi os cara em bicar Era bem cedo Procuraram e não acharam Tentaram de tudo Pra atrasar Mas Deus é justo E quando tem que ser Será Mas pode pá Só pra roncar Na cara deles Eu saquei a velar A goma zera Na roã Que eu vou sacar Tem tanto quarto Que eu nem sei se vou usar Mas é assim mesmo Mais uma vela Que os playboy Tem que aturar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Tão joga na roleta Deixa rodar Se é só te bater Green aparecer É fato nós vai estourar Tão joga na roleta Deixa rodar Se é só te bater Green aparecer É fato nós vai estourar E pra quem falou Que nós não ia chegar Melhor ficar daí Assistindo a minha vitória Quem bate esquece Poucos pra te motivar Foi preciso processo Pra nós ver quem é da hora Quem fechou Fechou Quem não fechou Não fecha mais A roleta girou E nós é bom No que nós faz Destino promissor Tudo no tempo do pai A fartura chegou E angústia nunca mais Hoje eu conversei com o céu E pedi uma direção Uma voz me respondeu Filho tá na minha mão Me passaram como réu Pai que humilhação Meu advogado é fiel Fecha a boca do leão Hoje eu conversei com o céu E pedi uma direção Uma voz me respondeu Filho tá na minha mão Me passaram como réu Pai que humilhação Meu advogado é fiel Fecha a boca do leão Entrei na cova dos leões E saí absolvido Pra surpresa De quem achou que era meu fim Com fé nas orações Confiei em Jesus Cristo Pois sempre soube Que ele olha por mim Meu mestre Que me guiou lá do fundão Da zona leste E fez girar o mundão Tendo cartão black Me fazendo de tese Pra contrária Quem diz que favelado não cresce E nós não só cresceu Como tá voando Conduzindo em foco Jacaré no manto Ganando tiro e via desacreditando E fazendo aqueles que sonham Olhar se inspirando Porque se conseguir É foto qualquer um pode Mas claro não é fácil É foto mas já não corre Pra vencer todo saco Só ganha uma lote Quem tem disposição E trabalha forte Graças ao pai que concedeu a direção Livrando de qualquer obstrução Tudo que era imaginação Virou superação Virou superação Graças ao pai que concedeu a direção Livrando de qualquer obstrução Tudo que era imaginação Virou superação Virou superação Mudança de vida foi fato Comodou tanta gente Mudou minha realidade Ajudando gente Como jovem Foi Deus que me tirou do sufoco Tive fé E Deus me deu tudo em dobro Quem revira a volta Não perde minha fé no pai Olha que engraçado Favelado em Dubai A roleta gira E nós roleta o mundão Cancun tá pequeno Mas não parem aí não Quer dizer Quem vem de baixo Não pode vencer No fundão da leste Eles vêm me buscar Deus é bem maior Guiando os meus passos Tô vendendo o curso De como a vida melhorar Quer dizer Quem vem de baixo Não pode vencer No fundão da leste Eles vêm me buscar Deus é bem maior Guiando os meus passos Tô vendendo o curso De como a vida melhorar Psicografando as verdades Eu vou levando a vida Perante as dificuldades Encontrei a saída Detalhando para as mensagens A mente evoluída Hoje é serofim E na malandagem Da língua cumprida Parece até um personagem Na vida de artista Hoje eu tô pronto Com o combate Quem é hoje se habilita Tô apostando no jogo De azar os inimigos Põe na roleta Com meu trabalho Eu pude conquistar Minha família É a maior riqueza Com influência Na minha conquista Hoje eu vou desfrutar Sou vencedor No mundo digital Tem vários por aí Oportunista Querendo no meu mal Se tá em alta Tá roubando o que Faz esse moleque Se tá de calão Fala que ele faz O 5 e 7 Chamado de maloqueiro Que mora na zona leste Faz o corre que ele faz Todo mundo esquece Acorda cedo e todo dia Viralizando a internet Fazendo a alegria Desse povo que merece A sua sabedoria Sempre fortalece O nosso dia a dia É alto Estima também cresce E investindo nos sonhos Valorizando a vida Porque missão dada Hoje é missão cumprida Investindo no sonho Valorizando a vida Porque missão dada Hoje é missão cumprida Sessão da madrugada Vocês são da madrugada Do bailão e da noitada Do balão e da brincada Sessão da madrugada Vocês são da madrugada Do bailão e da noitada Do bailão e da brincada Eu vi grau de GS Raspando a placa na lombada Em vez de bicho empinada Na xioca Se tem festinha Eu levo ela pra casa Porque ela é uma renta E ela é muito gostosa Ela se move com os perigosos Ela quebra o regra do jogo Tá pousado na de dólar Olha você fixe Tá querendo meu tesouro Olha você pink Tá querendo meu tesouro Nós é diamante Que veio da lama Nós é o drama Mas é puro e verdadeiro Sessão de glocada HK preparada Eu tô na madrugada Junto com os meus parceiros Black e crema Sem problema E eu tô do jeito Que a bandida gosta Rolex entrando em cena E a minha panameira E hoje a noite é nossa Acelera a panameira E hoje a noite é nossa Tá no esquema E as filipeta Tá subindo junto Com as nota Madrugada Nós põe na roleta As mina cedo E os moleque Aposta As mina cedo E os moleque Gosta e faz aposta Manda no peito Da nova XR Que saquei agora Nova da quebrada Rotei o kit Tiro uma foto Chavo de cabelinho Na navalha Livrando o Zé Povil E na patriciana Segue só tacando baixo Falando tô até na dúvida Se for na da leste Eu ainda gosto Tô na danada Tá pagando pra ver Doidinha pra me ter Quer desde novo Viva a vida Vivendo no lazer Para tudo aonde pá A quadrilha escular E pra confirmar Hoje a sessão da madrugada Sessão da madrugada Vocês são da madrugada Do bailão e da noitada Do balão e da brincada Sessão da madrugada Vocês são da madrugada Do bailão e da noitada Do bailão e da brincada Então deixa os moleque doido Barruçar de na beira Saca da garagem e voqueira preta É que as danada não resiste No meu estilo maloca Sabe que elas gostam Eu vou tacando machado no torpedo Não paro no tempo Meu tempo é dinheiro E o que eles desejam Eu tenho uma cota O maior tempo que eu Tô vivendo a putaria Na sessão da madrugada O que nós faz com as bandida Não se compara com nada Saca da garagem Joga neutro na ladeira Desce na rua da sorte Pra buscar a bandoleira Porque nós tá de pinote Quero ver pegar E se for nós no toque PM, mili, tralala Joga na cara do tralha Vou te dar a condição Mas toma no PT na cara Eu sei qual a sua intenção E a você que está de olho no dinheiro Vai ter peito comprado Mas nunca ela vai morar no meu peito Sessão da madrugada Vocês são da madrugada E a bandida gosta do cifrão É que nós atracou do nada E do nada nós contou tudo E o Bruninho da praia vai confirmando no refrão Sessão da madrugada Vocês são da madrugada Do bailão e da noitada Do balão e da brincada Sessão da madrugada Vocês são da madrugada Do bailão e da noitada Do bailão e da brincada Sessão da madrugada Vocês são da madrugada Do bailão e da noitada Do bailão e da brincada Sessão da madrugada Vocês são da madrugada Do bailão e da noitada Do bailão e da brincada Sessão da madrugada Já de mil e anos Vendi as contas de quantas vezes Já vi o sol raiando Antes na viela Viu traficando Hoje vem a nua Plata é a canta O que canto Virando o alo Hoje acumulando Vitória Cada show concluído Mais um bolinho de nota Já fui do que tive pouco Mas sempre que sobe a cota Quem mexe a mão no dos outros Um dia ao chorar Passei pelo sufo Constretando um sorriso Por isso do fundo do poço Fui ao paraíso A U é foda e mora Vários perigos Tem que ter cuidado Quanto os inimigos Vários vai abraçar Chamar de amigo Vários vai dizer Tamo junto Dizer tá comigo E por isso Eu digo e repito Amigo de verdade É Jesus Cristo Sou da madrugada Mas não te afasta As faixas da fama Mas acima de tudo Deus que me guarda Corro de as fardinhas Que são canalha Que visam que eu ganho Não o quanto nós trabalha Tô tá na bola E quem não dava nada Olha e repara E admite Que a vida tá mudada Dos invejoso Que brota É só a glocada Sequência de rol E tiro o gruninho Da praia Sou da madrugada Mas não te afasta As faixas da fama Mas acima de tudo Deus que me guarda Corro de as fardinhas Que são canalha Que visam que eu ganho Não o quanto nós trabalha Tô tá na bola E quem não dava nada Olha e repara Admite Que a vida tá mudada Pros invejoso Que brotar É só a glocada Sequência de rol E tiro o bruninho Da praia Vocês são da madrugada Vocês são da madrugada Do bailão e da noitada Do balão e da brincada Vocês são da madrugada Vocês são da madrugada Do bailão e da noitada Do bailão e da brincada Tô bonito de nave na pista Por onde eu passo eu sei que admira Desde menor eu lembro nas antigas Tirou de otário e hoje cê fica em cima Ai não vai arrumar nada Dentro da Evoque eu joguei mais cinco gata O baseado de ponta a ponta nós embaça Faz fumaça e esquece a mágoa Ela sabe que hoje é dia de revoada Então deixa eu vim pros menorzinhos Vai quebra poder também ostentar Joga só cordão de ouro maciço Em quem nunca teve uma moeda pra gastar E hoje não ganha dinheiro contando uma lote na vida noturna Sabe, menor envolvidão desde cedo na boca trepado de fuga Fogi de mente mudando, eu sei que não vale nada Então se apruma, o crime é podre, envenenite, afunda Os fonges pros menor eu sou exemplo Recalco só lamento, sem caminho contra o vento Memo Tira minha coroa do sofrimento Não quero mais o vem Quero viver tranquilo, calma pro que to podendo Os fonges pros menor eu sou exemplo Recalco só lamento, sem caminho contra o vento Memo Tira minha coroa do sofrimento Não quero mais o velho, quero viver tranquilo, caldo que eu tô podendo Soco na cara dos caras que falam, meu foco é trabalhar e fazer minha cota Porque eu não tô no momento e não tenho tempo pra uma cebosa Na mirada do invejoso que queria ter a nave que nós tem Enquanto eles falam, vou colecionando bens, bens Soco na cara, nós está em alta Nas antigas não tinha nada Só verdadeiro quero um em casa Que nas antigas acreditava Tá faltando flor e tá faltando flor Já que eles querem, então toma Hoje é menor, vou fazendo minha cota Focado sempre é isso que importa Joga meu verso, faço de freestyle E a letra que você demora em semana Se viu de rolê, hoje é só pra que dupe Minha cota pra não ser mais um Continua na sombra, enquanto nós é luz mirando o mundo Soco na cara, nós está em alta Nas antigas não tinha nada Só verdadeiro quero um em casa Que nas antigas acreditava Soco na cara, nós está em alta Nas antigas não tinha nada Só verdadeiro quero um em casa Que nas antigas acreditava Mas assim eles copiam E aí quem foi que insano Taca mais uma na pista Eu boto forte pra esquecer os problemas Mas olho pra essa morena e de muita coisa lembro Que nas antigas pra nós não dava a mínima E se hoje os band quer dar Eu vou comer mesmo Tenho do bom pra relaxar Se gostar Mas é que eu prefiro o chá da cama Tenho um drink pra tu tomar Se tu dá Depois nós vai pra algum lugar E transa Vida de luxo e de fama Só com as granona Querendo sentar Confesso que isso me suga Mas deixo essas putas E mama Vida de luxo e de fama Quer saber como ter uma vida assim É só perguntar pro Coutinho Zero, um e só tem treze O primeiro que eu já vi Que é lotar seu cabaré Só ligar pro Pedrinho Dia seguinte, ela falando que meus amigos não prestam Quis conhecer os menor de pés Se apaixonou e quem mandou cair de paraquedas O Chile está brincando, confesso Nós é bigode Só camarote Nomes é só gargafa de glu É que nós já conhece Os baile da left Da left Da left Da zona sul Nós é bigode Só camarote Nomes é só gargafa de glu É que nós já conhece Os baile da left Da left Da left Da zona sul Esticando pro lado rest Com as castinhas do cone Dentro da BM Black Mostra o silicone No teto solar Sobe o aromado, mais puro Nós manda importar Dos lados de Luxemburgo A duzento Três e trás um canapim Enquanto ela traga uma vela, já me cerdão Rebala sua malandra, sabe? Cê já fez seu diabo Já bateu sua meta, mais do que seu olifão Pega o iPhone 13, faz vide, posta no Instagram É fácil ganhar hype do lado do zero De origem canadense, ela dropa a chapa e se morde Se entorpece e quer sentar no meu pão Vida de luxe Vida de luxe de falar Só com as granona Queira do setor Confesso que isso me suga Mas deixo essas putas Me mamar Sei que é fácil Querer um pouco da fama Da grana BMW Cortando e forgando os quatro cantos de São Paulo Nós que formamos salseiro Uma é nota milionária Não só cantando Focke forte, pirei emprestado Vida boto forte, sabe que eu tenho talento Nova geração, respeito, tô no meu momento Jóia cara, tu pede na cara Se brotar na minha casa, o que pede? Aí foda, nós amo essa vida Rentabilizando um pouco do lucro que eu ganho Já posso aposentar e viver a vida tranquilo É, nós tá no pomando Debochando e roncando Encantando os quatro cantos Nunca passando daqui Nível hard e crema Ice Rato passageiro chupando foda Me pede crime, puxa minhas cordas Vici a dona na minha piroca Animar Se o assunto for putaria Vida Ela se mijar, se vê o visar Creta do lado do cria Que te patrocina a vida É velho e a menina bandida Senta por cima e não se cansa Se me louvo na cama falando que ama Se quer com vontade, então toma piranha Sei que faz crescer, só é peraça Marrafu, uísque é de burro Água de bandido Tropa do arranca tá passando na sua rua Liguei nas daçu Cochin tá comendo Só pra confirmar como é refrão É meu pedrinho Vida de luxo e de fama Só com as granona Querer nos tratar Confesso que isso me suga Mas deixo essas puta Me mamar Diretamente é Estante Lafaca Estante Lafaca É o Cochin Então pega a visão DJ Glennon DJ Glennon DJ Glennon DJ Glennon DJ Glennon DJ Glennon Sabe quem tá no giro Artista e celebridade Sabe quem tá no giro Caso mais top de verdade Sabe quem tá no giro De meca pela cidade Sabe quem tá no giro É só os personalidade Alta quilometragem Coração acelerado O ice que ameniza com a gata do meu lado Muita fé em Jesus Cristo Pra espantar o mau olhado Me livrou do mau caminho Da tentação do diabo Se hoje nós nunca faço Mas antes já foi tristeza Graças a Deus E foi o tempo Que é base a dispensa Agora eu dou a condição A quem me ajudou E não vou esquecer De quem acreditou Foram tantas madrugadas Que a gente chorou Agora entende a expressão Que eu digo que o mundão girou A garagem do sonho É o desejo do menor Uma casa pra família Eu ainda fiz melhor Conquistei sabedoria Humildade Nós tem de cor Se o assunto é multiplicar Nós vai triplicar sem dó Boca Bazaq se estesona Acelerando o Dio Rojo Impaixona zero Bala Eu vou furcando o DJ Sabe quem tá no giro Artista e celebridade Sabe quem tá no giro Caso mais top de verdade Sabe quem tá no giro De meca pela cidade Sabe quem tá no giro É só os personalidade Sabe quem tá no giro Artista e celebridade Sabe quem tá no giro Caso mais top de verdade Sabe quem tá no giro De meca pela cidade Sabe quem tá no giro É só os personalidade Ai carro chefe, bola um cone de as Papai nós fica tranquilo a pampa Tô enxicando com a bebê lá de Minas Gerais Junto com a amiga malandra Ela é do job, trampa na curva do S Mas hoje é de graça que ela aceita pros moleque Porque ela só quer mimo caro Essa bandida só quer jogar pra milionário Pra bigode, pra bandido, pra empresário Ela não quer zé povinho Fui artista e saí da bica Agora tô levando uma com as melhores bandidas Fico parasita, não posa na minha Não me dava nada, hoje eu dei volta por cima Celebridade, tá no voucher E o Rolex que brilha no pulso Cordão de quilate, elas late Quando vê nóis passando no fluxo Evoque dourada, áudio preta Tô no giro, costruita em sampa Essas bandida, não é brincadeira Ela joga na onda da marihuana Vivência de pratoque Bebê, não fique em choque Tô acelerando a duzentos na Porsche E os mimi na bota e o bonde na pinote Joga sucedida com a bandida Quem se apaixonou Falou pras amiga que eu sou zika Na pista soltei rô E veio ela pra jantar E ela admirou Lá não tem razada pra ver a cidade inteira Calma, calma, por favor, amor Sabe quem tá no giro, artista e celebridade Sabe quem tá no giro com as mais top de verdade Sabe quem tá no giro de meca pela cidade Sabe quem tá no giro é só os personalidade Sabe quem tá no giro, artista e celebridade Sabe quem tá no giro com as mais top de verdade Sabe quem tá no giro de meca pela cidade Sabe quem tá no giro de meca pela cidade Com a peça na cintura ela me chama de mozão Na pista a navi que voa pelo condomínio Já cansei de andar de bike pelo vermelino Então bota o gelo no copo e chama a louca pra negócio Que a conta corrente tá só aumentando Olha o negu cheio de ódio com aspuri Nós não pode, tô uma vista de trato Nós passamos embaçando Nós vai no giro no pique de arte Tá bonitão, tô envolvido Recolhe as que dança e fala que nós dobe o pique De valor em valor nós tá lucrando Segue fim Nós vai no giro no pique de arte Tá bonitão, tô envolvido Recolhe as que dança e fala que nós dobe o pique De valor em valor nós tá lucrando Segue fim Sabe quem tá no giro, artista e celebridade Sabe quem tá no giro Caso mais top de verdade Sabe quem tá no giro de meca pela cidade Sabe quem tá no giro É só os personalidade Sabe quem tá no giro, artista e celebridade Sabe quem tá no giro Caso mais top de verdade Sabe quem tá no giro de meca pela cidade Sabe quem tá no giro É só os personalidade Salve Pó que tudo é o da praia na visão Vem nós mandar de coração, tá ligado né feijão Solve DJ Glenn DJ Glenn DJ Glenn DJ Glenn Esse é o beat do DJ Binho E nós chegar bem direitinho, tá ligado né Pai que todo esse é o set do buzeira Psicografando as verdades eu vou levando a vida Perante as dificuldades encontrei a saída Detalhando várias mensagens a mente evoluída Hoje é serofina, malandragem da língua cumprida Parece até um personagem na vida de artista Hoje eu tô pronto, combate quem é hoje e se habilita Tô apostando no jogo de azar os inimigos, eu ponho na rolê Com meu trabalho eu pude conquistar Minha família é a maior riqueza Com influência na minha conquista hoje eu vou desfrutar Sou vencedor no mundo de guitarra Tem vários por aí, oportunista querendo meu mal Se tá em alta tá roubando o que faz esse moleque Se tá de carrão, fala que ele faz um 5 e 7 Chamado de maloqueiro que mora na zona leste Mas o corre que ele faz, todo mundo esquece Acorda cedo e todo dia viraliza na internet Fazendo a alegria desse povo que merece A sua sabedoria sempre fortalece O nosso dia a dia é alto, estima também cresce Investindo nos sonhos, valorizando a vida Porque emissão dada, hoje é missão cumprida Investindo nos sonhos, valorizando a vida Porque emissão dada, hoje é missão cumprida Passou lá na TV que nós tava no erro Passou lá na TV que nós tava no erro Deus é o juiz O homem é só o homem Hoje eu tô tranquilo, conta no malote Fiz é povinho que não dava nada, morre do coração Hoje eu tô passando de Meca, BM e Porsche Quem diria nós vencendo essa ocasião? As dificuldades, os empecilhos no caminho quase me fizeram desistir Mas Deus não deixou, hoje nós tá feliz E se nós tem, é porque nós é merecedor Olha os moleque com a cordona Que vai num apartamento e um carro que é lindo Um grande investimento Porque pra fazer dinheiro, os moleque tem talento Eu sei que foi difícil Quase foi impossível Mas Deus tava comigo No meu pior momento Quem riu na minha vida vai chorar na minha volta Tô aí nas pistas Daquele jeito que o Zé por mim não gosta Quem riu na minha vida vai chorar na minha volta Tamo aí com o pé no chão Dinheiro na conta e uma bomba pra minha senhora Chagaz, feroz, nós dá na voz Ando com Jesus Cristo, que a sorte que faz é nós Humildade impera, pelo certo nós prospera Aqui é um por todos, quem não for ficou pra trás Vivendo avançado, já passei mó veneno Memo, e agora eu aprovo o doce do isque destilado Tive várias quedas, mas mantive a forte reza Pra suprir as dificuldades e ir por cima da volta Ser iluminado, o caminhão escrito Pelo homem que decretou que eu ia ser abençoado Hoje tem carro, casa, os menor tá com a bagaça Rico de investimento, sem pegar numa quadrada Toque da porte, o velhote da bigode Virei homem de negócio, quem diria o favela Firma tá forte, baixa as portas da lacoste O dinheiro é da internet, forte abraço, tal pra inveja Calma, calma, calma aí senhor Os menorzinhos se fortaleceram Incomodado que a vida mudou E os incomodados que se mudem E eu sigo na fé, eu sigo na fé, eu sigo na fé Calma, calma, calma aí senhor Os menorzinhos se fortaleceram Incomodado que a vida mudou Incomodado que se mudem E eu sigo na fé, eu sigo na fé, eu sigo na fé Então coloca na roleta e aposta no buzeiro Que a vida da volta, tem volta pra pôr na mesa e carne pra pôr na grego E um brinde aos menor doideiro Censurado ou não nos roleto a cidade inteira Hoje mesmo, pensei será senhor que isso tá acontecendo Os cara na minha goma e eu no mau veneno Mantive a fé que aquilo era só pro momento Questão de tempo, vai ver Revira a volta e nós sempre não conta tempo Tomaram minha mecos e agora outra tá tempo Tentaram fechar as portas, mas Deus tá com o tempo Deus tá com o tempo Aprendi que a vida é uma aposta e que só aposta Quem gosta, quem bota fé na vitória, que ela vai chegar Deus ilumine os meus, abençoe os seus E o resto tá ligado, desenrola Aprendi que a vida é uma aposta e que só aposta Quem gosta, quem bota fé na vitória, que ela vai chegar Deus ilumine os meus, abençoe os seus E o resto tá ligado, desenrola Mudança de vida foi fato, como mudou tanta gente Mudou minha realidade, ajudando gente Como jovem, foi Deus que me tirou do sufoco Tive fé e Deus me deu tudo em dobro Vem revira a volta, não perdi minha fé no pai Hora que engraçado, favelado em Dubai A roleta gira e nós roleta o mundão Cancão tá pequeno, mas não parei aí não Quer dizer que bem de baixo não pode vencer No fundão da leste eles vêm me buscar Deus é bem maior, guiando os meus passos Tô vendendo o curso de como a vida melhor Quer dizer que bem de baixo não pode vencer No fundão da leste eles vêm me buscar Deus é bem maior, guiando os meus passos Tô vendendo o curso de como a vida melhor A roleta gira e eles copia E aí quem foi que insano Taca mais uma na pista 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 Taca mais uma na pista